Oi, oi, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um noivinho na moto agora aqui no nosso grupo, tá bom? Então preste bem atenção, se puder botar na tela maior, aí no seu computador ou na sua televisão, coloca, vai ficar muito legal, tá? Então vamos fazer. Então vamos lá, eu vou pegar duas bolinhas pra fazer cada perna, eu vou fazer dois rolinhos. Então eu vou pegar uma bolinha com 16 gramas, depois que eu fiz a bolinha com 16 gramas, eu vou fazer esse rolinho que vai ficar na medida de 8 centímetros, tá? Então com 16 gramas eu fiz um rolinho de 8 centímetros, ok? Aí eu tenho que fazer duas, um pra cada perna, tá? O sapatinho, 5 gramas. Eu faço uma bolinha de 5 gramas, faço um rolinho, dessa forma pra ficar o sapatinho. Aí ajeito e tá pronto, tá? 5 gramas. Vou passar uma colinha, pode ser a branca ou pode ser, gente, cola branca, que eu falo é cola para artesanato, tem que estar escrito artesanato PVA ou tem que estar escrito biscuit. Nada de cola de colégio, tá? Vou passar aqui primeiro, vou passar a colinha aqui embaixo e vou colar o meu sapatinho. Eu uso muito palitinho de dente porque é uma estrutura legal. Então eu patrumei, boto aqui. É uma estrutura legal, segura bastante, olha. Então eu gosto muito de usar palitinho de dente. Ah, tem que fazer outro sapatinho, já fiz um. Pronto. Bem, colamos direitinho, né? Agora eu vou passar, ou pode ser a branca ou pode ser a instantânea. Vou passar a instantânea pra ser mais rápido. Gente, aqui eu não tenho lugar pra botar o sapatinho, né? Ou aquele negocinho da moto pra botar o pé. Então eu vou colar aí aqui, como se tivesse com aquilo, tá? Então eu passo aqui do lado, ó. Coloco aqui, coladinho. E coloco aqui. Ajeito, faço o joelho. Ó. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Faço a colinha aqui. E aqui. E ajeito pra fazer o joelho. Ó. Pera que bom, a gente pingou aqui, ó. Já colou a massa. É horrível quando isso acontece, porque aí você perde a sensibilidade pra modelar. Entendeu? E aí, a gente ajeitou tudo direitinho. Ajeita, tá? Olha. Tá vendo? Vou pegar um pedacinho de massa preta. Qualquer pedacinho não precisa pesar, tá, gente? Só pra colocar aqui. Fazer uma estrutura pra conseguir o corpinho. Aí você alisa. Não precisa se preocupar com o acabamento direitinho, porque ele vai levar o blazer, né? O casaquinho do noivo. Olha, toma. Aqui. Para o corpo, eu vou pegar 28 gramas de massa branca. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha. Tá? Vou dar uma leve amassadinha. Aí você ajeita direitinho essa coxinha. Pra cortar o bico que ficou. E aí você vai colar... Aqui. Ok? Vamos deixar secar um pouquinho aqui, enquanto a gente faz a cabecinha. Então, eu vou pegar a massa com a cabecinha. Vou pegar uma bolinha. E tem... 17 gramas. Eu posso usar uma bolinha número 30 ou uma 25. Eu prefiro a número 30. Como eu não tenho a número 30 agora, eu vou pegar a de 25 mesmo, tá? Um lado 17 com uma bolinha de 25. E agora eu vou cobrir. Vou cortar o excesso aqui em cima. Ó, parece até boninha quando eu corto o excesso. Aí eu curto. Então, eu quero dizer, a bolinha ficou aqui e a cabeça ficou aqui. Então, aonde ficou? A bolinha ficou aqui e a massa ficou aqui. Então, onde ficou a massa? Eu vou arredondar. Tá? Aqui tá a bolinha, aqui tá a massa. Vou fazer a linha dos olhos. A bolinha vai ficar sempre em cima. E aqui, a massa que eu vou fazer o nariz e a boquinha, tá? Eu faço a linha dos olhos. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá? Eu vou fazer, ó. Puxar o pescocinho, ó. Reparto no meio. E puxo o pescocinho, ó. Viu? Eu vou aparar ainda esse pescocinho. Viu? Viu? Eu vou aparar ainda esse pescocinho. Agora, eu vou enfiar aqui o palitinho. Vou pegar o palito. Deixa eu ver se vai dar certo esse palito. O palito de dente. Vou enfiar aqui na minha água, pra molhar. E vou enfiar aqui no meio certinho. Até ele segurar na bola. Tá? Agora, eu vou pegar aqui a ferramenta. Quem não tiver esse negócio de boquinha, ó. Tem dois tamanhos. Dois cortados de boquinha. Eu tenho as ferramentas, tá? São 12 ferramentas na loja JV Fizanato que vem com ela. Vem com a gravatinha, vem com o boleador, tudo direitinho. Então, eu vou fazer a boquinha. Vou botar os olhinhos adesivos. Qualquer olhinho de adesivo P, tá, gente? Qualquer olhinho adesivo P. Eu não tenho pra vender olhinho adesivo, tá? Tá? E agora? Passo o narizinho. Vou botar o narizinho. Com duas bolinhas pequenas, eu boto uma de cada lado pra ser a orelhinha. Depois eu faço a sobrancelha quando estiver mais sequinha. E eu vou molhar. Prontinho. Passo a colinha. E eu vou colocar aqui. Você pode botar a cabecinha virada pra frente ou pro lado. Eu prefiro pro lado, tá? Muito legal. Agora eu abri a massa e cortei um retângulo de 12 centímetro, 12 centímetro por 6, tá? 12 centímetros por 6. E vou pegar um pedacinho de massa, vou fazer um rolinho, faço aqui um rolinho, dou uma amassadinha. Só isso, olha. E vou colocar o colar aqui na frente da bruxa dele, que vai ser agravado. Agora eu vou pegar aqui o meu retângulo de 12 por 6. Vou aqui, ó, no meio certinho, ó, e corto. Dessa forma. Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui, ó, direitinho. Deixa eu ajeitar aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó, direitinho. Passo pra frente. Passo pra frente. Vou unir aqui o pescoço, ó. Tá vendo? Eu passei pra frente e uni o pescoço. Vou virar aqui atrás. E vou cortar o excesso. Tá vendo a tesourinha pequena, gente? Ah, tá aqui. Vou cortar o excesso, ó. Corta aqui. Corta aqui. Tá vendo? Olha que legal. Tá vendo? Agora aquela parte da frente aqui, da brusa, presta bastante atenção, aumenta aí, porque é... Não é complicado, tem que pegar prática, né? Por exemplo, ó, tô fazendo um rolinho, tá? Ah, não, tô andando sozinha, gente. Um rolinho, ó. Vou abrir, abrir. Agora eu vou pegar a faquinha, se eu achar, essa aqui. Eu vou cortar um pedacinho. Eu vou medir tudinho pra vocês, pra vocês não errar, tá? Ó. É 11 centímetros, tá? 11 centímetros. Mas isso não quer dizer que vou gastar 11 centímetros ali. É uma coisa de noção, olha só. Agora eu vou botar aqui, e eu vou cortar assim, olha. Da ponta, vou aumentando. Tá vendo? Eu fiz aqui, eu cortei aqui fino, aqui, e fui aumentando, tá vendo? Agora aqui eu vou dar um piquezinho aqui, pouco, tá, gente? Um piquezinho aqui, e um piquezinho aqui. Agora nós vamos colocar ali. Gente, vocês não vão se preocupar com a parte de trás. Vocês vão se preocupar com a parte da frente, tá? Porque a parte de trás, a gente vai aparar do tamanho. Então, eu vou pegar aqui a ponta, ó. Eu fiz o piquezinho, olha. Vendo? Agora eu vou pegar aqui a ponta, eu vou colocar aqui. Passo. Pego a outra ponta, eu não me preocupo com o que vai sobrar aqui atrás, olha. Eu não me preocupo com o que vai sobrar aqui atrás. Eu só vou botar as pontas. Agora eu vou pegar a outra ponta e vou botar aqui na frente. Então, eu peguei uma ponta, botei aqui. Transpassei, peguei a outra ponta, botei aqui. Eu não me preocupei com o que vai sobrar aqui. O importante era a frente. Agora eu viro aqui atrás, sobrou, tá vendo? Então, eu vou juntar o que sobrou e vou cortar o excesso. Pronto. Pronto. E ficou perfeito a lapela da bolsa. Vou casar aqui, tá vendo? Agora nós vamos pegar o braço. Antes de pegar o braço, nós vamos fazer o cabelo. Gente, quando chegar essa etapa aqui, antes de botar a noiva e antes de botar o cabelo, vocês botam umas duas horas no ventilador pra ele poder dar uma ressecada e pegar consistência, tá? Agora, olha só, vou pegar aqui, vou abrir uma massa redondinha, uma massa meio grossinha, vou abrir, tá? Vou pegar aqui um círculo, um cortador redondo. Tá? Vou colocar aqui atrás, certinho, vou transpassar pra frente, ó, pra frente, tá vendo? Vou unir as partes aqui que sobrou, olha, tá vendo? E vou cortar. Olha que legal. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o bracinho, vamos fazer o bracinho. Vou guardar aqui, deixa eu guardar aqui essa massinha pra não estragar. Vou pegar a massa preta. Vou pegar a massa preta. Vou pesar pra vocês, tá? Deixa eu medir. Você vai pegar 10 gramas, duas bolinhas de 10 gramas cada, tá? Então, duas bolinhas de 10 gramas cada. Pegando as bolinhas de 10 gramas cada, nós vamos fazer um rolinho. Bota na mesa, porque você fazendo um rolinho na mesa, ele fica lisinho. Deixa eu ver o tamanho, tá ótimo. Vou cortar a pontinha, vai ficar reta e vou ajeitar. Qual é o tamanho? Deixa eu ver. 6 centímetros, ok? 6 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Tá aqui a pontinha. E ajeito. 10 gramas cada bracinho, 6 centímetros de comprimento. Vou fazer o buraquinho. Ok? Agora eu vou pegar a massinha cor de pele. Vou pegar duas coxinhas pequenas. Essa coxinha tem 1 grama e meia, tá? 1 grama e meia. Puxa o dedinho. Depois faz o dedinho, ó. Vou passar a cola. E aí você passa a colinha nas mãos e coloca. E aí você passa a colinha nas mãos e coloca. Ok? Vira aqui a mãozinha. Dá a massadinha aqui em cima. E agora eu vou colar na mãozinha. E agora eu vou colar na mãozinha. Passa a colinha na mão. Instantânea. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Ajeito. Vou virar o corpinho dele. E vou colar segurando a moto direitinho. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui o bracinho. E vou segurar aqui na moto. Olha, gente. Que gracinha. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a bonequinha do outro lado. Vamos pegar a cor de pele. E vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Pra perninha. Pra perninha. Duas bolinhas de 18 gramas. Tá? A perninha. Duas bolinhas de 18 gramas. Duas bolinhas de 18 gramas. Pra perninha, tá? O corpinho. Uma bolinha de 15 gramas. Duas bolinhas de 18 gramas. O corpinho, tá? para a cabeça. Uma bolinha de 17 gramas, igual o dali. Aí, 17 gramas. O bracinho. Duas bolinhas com o bracinho de 5 gramas, tá? O bracinho, duas bolinhas de 5 gramas. Já anotaram tudo? Então, vamos começar a fazer. Vou guardar aqui a cor de pele, então, a gente começa a fazer. Faz as perninhas. Faz o rolinho. Esse rolinho tem que ter 8 gramas. 8 gramas não, 8 centímetros. Tá? 8 centímetros. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Pézinho, cotovelo. Pézinho, cotovelo. Puxo pra lá o calcanhar. Puxo pra frente o pezinho. Puxo pra lá o calcanhar. Puxo pra lá o calcanhar. Aliso. Tiro as imperfeições. Puxo pra lá o calcanhar. 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 6 centímetros, tá? Mãozinha, cotovelo. 6 centímetros. Aperta e faz os dedinhos. 6 centímetros. 7 centímetros. Dedinho. Mãozinha. Corpinho, faz a bolinha. Faz a coxinha. A coxinha tem... 5 centímetros. Faço o pescocinho. Amasso aqui o colo. Puxo o ombrinho. Abaixo aqui a cintura, porque aqui tem o seio. Aqui eu aperto e faço a cintura. Tá vendo? Vamos alisar e fazer a cinturinha. Vamos deixar aqui a cabeça, né? 17 gramas. Como eu falei, bota aqui a bolinha 25. E agora eu vou cobrir. Mesma coisa da cabecinha do rapazinho, tá? Só que essa aqui a gente não vai fazer o pescoço, porque eu já fiz lá no corpinho. Vamos botar os olhinhos. E a orelha. Dois bolinhas pequenas para a orelha. Uma. Dois. E vamos apertar. E agora que nós montamos as pecinhas, nós vamos montar aqui na moto, tá bom? Eu vou pegar a perninha, eu fio as perninhas, eu abri a massa, cortei duas tirinhas. Vou botar aqui na frente. Gente, quando vocês for fazer isso aqui, deixa secar a perninha pelo menos uma hora, tá? Eu tô fazendo uma olhinha mesmo, mas eu vou com cuidado. Pelo menos uma hora. Passei pra trás. Ó. Agora que eu ajeito, ó. E vou cortar o excesso. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu boto aqui na frente. Nós passo pra trás. Aperto e corto o excesso. Ajeita o sapatinho, como se ela estivesse de salto alto. Esse aqui também ajeita, como se ela estivesse de salto alto. Aí como é que eu faço o saltinho? Eu faço assim, olha. Eu pego dois palitinhos, um palitinho de dente, corto o pedacinho aqui fininho, né? O outro também. Aí eu vou introduzo aqui e puxo, ó. A massinha branca, ó. Tá vendo? Puxa a massinha branca, ó. Viu? Prático, né? Ó. Boto aqui. Palitinho. E puxo a massinha branca. Viu? É assim. Agora nós vamos colar. Vou botar, ó. Virei. Vou colar. Ó. Acho a melhor posição. Virei o joelho. E vou colar dessa forma com a perna cruzada. Entra. Sempre vocês botando uma hora pra secar, tá? Essas perninhas. Deixa uma horinha pra secar antes de colar. Olha que legal. Agora com o cortador redondo, o jogo de cortador redondo, eu vou tirar o do meio, que eu não quero esse tamanho do meio. E vou ficar com os três menores. Então, com esse dos três menores aqui. Com esse maior, eu cortei duas vezes. Esse. Duas vezes. Pode ser lisinho ou pode ser de babadinho, tá? Vou fazer, ó. Dessa forma. E esse aqui também. Tá vendo? Vou pegar aqui um pedacinho branco. E vou fazer aqui atrás, ó. Tipo a calcinha dela, olha. Vou botar um pedacinho branco aqui atrás. E vou unir com a perninha. Por quê? Pode não aparecer. Mas também pode aparecer. Então, vai ficar bonitinho. É melhor a gente completar, né? Tá vendo? Agora eu pego os dois círculos maiores e vou botar aqui. Pego um boleadorzinho. Dá um apertãozinho pra segurar. Vou pegar outro círculo menor, com o cortador menor. Vou fazer a mesma coisa. E vou botar aqui. Com o outro menor, eu faço a mesma coisa. E vou botar aqui. Vocês podem botar quantos círculos vocês quiserem, tá? Aperto com o boleador. Com o cortador de coração, eu vou pegar o menor. Cortei a massa que eu abri e tirei o coração. Vou pegar o meu corpinho e vou colocar a minha blusinha. Se eu quiser, eu posso fazer até uma textura. Com o palitinho, eu molho o palito. Aqui é palito de churrasco. Eu vou enfiar aqui. E vou colocar aqui no meio certinho. E vou cortar o excesso. O bracinho, eu vou cortar aqui a lateral. Vou passar a colinha. Peguei a cola rápida, peguei a vazinha. Pode ser a cola branca, tá, gente? Eu tô usando a instantânea. Ah, porque eu tenho que fazer rápido, né? Vou cortar o outro pedacinho do braço aqui, ó. Pra melhor encaixa. Nossa colinha. Vou botar aqui. No corpinho dela. Mas vou botar esse bracinho segurando o ombro dele pra trás. Olha. Tá? Eu pego a colinha, boto aqui o ombro dele e boto a mãozinha dela segurando. Ok? Aí eu ajeito a saia. E com o ombro do ombro do ombro do ombro. E com a ferramenta eu vou ajeitar o corpinho dela aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou furar A cabecinha. Vou passar a colinha. E vou introduzir aqui no meu palito. Deixar mais um pedacinho que tá muito grande. E eu enfio com cuidado até o final. Agora eu peguei 15 gramas de massa da cor que você preferir. Eu vou fazer ela loira, mas você pode fazer morena. Tá? Agora eu furei esse lado. Ficou fino e esse grosso. Esse grosso eu vou colocar lá da frente. Esse fino aqui atrás, tá? Mas eu vou aumentando até que caiba na cabeça. Deixa eu ver. Só mais um pouquinho. Agora eu vou botar aqui. E com a ferramenta eu vou frisar todo o cabelinho, tá? Vai ficar bem bonitinho. Tá? Tá? Agora eu vou ajeitando. Centando. Fazendo. Ó pertama. Tá? 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 Agora eu vou fazer uma franja, eu pego um pouquinho de massa, faço uma coxinha comprida, amasso, faço o cabelinho e vou fazer uma franja. Agora eu vou pegar aqui um bolinho de massa, faço uma coxinha comprida, um rolinho comprido com as duas pontas finas e vou picotar, viro, não assim reto, de lado, tá? Viro, viro de novo, viro de novo, depois eu pego aqui e rodo, tá? Vou colar atrás do cabelo e vou trazer pra frente. Vou pegar aqui, ó, um bolinho de massa amarelo, uma coxinha, umas 4 gramas, vou colar aqui na frente, em cima da mão dela, ok? Agora eu vou pegar um ejetor de florzinha, eu tava aqui agora mesmo com ele. Tá, tá aqui. E aí você vai tirando a florzinha com o ejetor, eu tenho esse ejetor na loja. Ou se não usa molde. E vai fazendo as florzinhas e vai colocando no seu buquê. E aí Vamos lá. Agora eu vou pegar o branquinho, abrir a nossa prata. E vou fazer um arranjo no cabelo dela. E vou fazer um arranjo no cabelo. Vou colocar a pérola pequenininha. Eu, a minha pérola acabou, vou usar a miçanguinha. Ela é azul clarinha. Mas vocês podem pegar a pérola, tá? E eu vou colocar no meu olhinho, com as minhas florzinhas. E aí, tem um bem fininho. Ali tá bem fininho. Vou botar no buquê também. Peraí que a gente já vai estruturar ela no isopor pra poder secar. Ela fica toda hora caindo, né? É normal porque a gente tá fazendo direto, sem as opções de secar. Como eu falei com você, deixa secar uma horinha pra terminar, tá bom? Aí você vai cair um pedacinho do isopor. Eu pego um pedacinho do isopor. Esse isopor já fica em uma caixinha e eu cobri com papel decopagem. Mas é isopor. Eu vou centralizar ele aqui e vou prender a minha moto pra ela não andar. Então, eu pego aqui alguns palitos. Ó, ela tá tombando, né? Opa, tombou mesmo. Ela tá tombando, né? Ajeita a cabeceira dela. Ajeita do jeito que você quer ficar, que ela fique. E bota um palito. Aqui no isopor e prende. Pra ela não sair dessa posição. Ele tá tombando também. Você ajeita. E bota um palito. Segura a moto e bota um palito. Tô enfiado no isopor. E agora eu vou botar no ventilador, tá? Eu vou botar no ventilador. E vou deixar secar um pouquinho no ventilador. E ele vai continuar nessa posição, ok? Depois que estiver seco, é só você colar na sua base acrílica com a instantânea, ok? Então, é isso, meninas. Agora que eu estruturei, eu vou deixar secar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos!